Senhoras e senhores, público aqui presente, boa noite. Hoje é o dia dos professores, uma data muito especial e é com muita honra e alegria que a Câmara Municipal de Piedade preparou essa solenidade. Aproveitando a ocasião, nos sentimos honrados em realizar hoje a entrega dos títulos de professor emérito do município e de cidadão piedadense. Convido a ocupar a mesa o excelentíssimo senhor Adilson Castanho, presidente da Câmara Municipal de Piedade. Compondo o poder legislativo piedadense, convidamos para ocupar seus lugares, em ordem alfabética, os excelentíssimos senhores vereadores. Vereador Alexandre Pereira. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Vereador Caio César da Silva Martori. Vereador Joacildo Xavier dos Santos. Vereador Jefferson Donizete Cardoso. Vereador José Anésio Xavier Lemes. Vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Vereador Mauro Vieira Machado. Vereadora e Juíza de Paz do município de Piedade, Nilza Maria dos Santos Godinho. Vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco. Vereador Vande Augusto Rodrigues. Convido para compor a mesa o senhor Reinaldo Correia da Silva, vice-prefeito de Piedade. Convido também para compor a mesa o senhor Clóvis da Silva, comandante da Polícia Militar de Piedade. Convido também o senhor Emerson Vieira Pinto, secretário de Educação. Convidamos agora os homenageados deste dia para que ocupem também seu lugar à mesa. A senhora Alessandra Augusto Costa. O doutor Maurício Groman Garber. A senhora Maria Aparecida Paterline Oliveira. Também agradeço a presença da senhora Sueli Clarice de Campos Maciel, supervisora de ensino. Podem se sentar. Com a palavra, o senhor presidente. Boa noite a todos. Quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade, fazer parte desta noite tão representativa na vida de todos nós. Desejo que todos sejam bem-vindos a esta casa, aos nobres pares, aos homenageados desta noite, aos professores, né, que não só hoje, mas todos os dias, são a grande diferença em nossas vidas, na vida dos nossos filhos. Ceremonial, ficará encarregado, de citar a todos que aqui se encontram. Com muito respeito e muita honra, quero que todos sintam-se acolhidos nesta casa, não só por mim, como por todos os nobres pares. Tenho certeza que esta noite vai ser marcada na vida de cada um de nós. Que Deus nos ilumine, que Deus nos dê sabedoria, para que possamos conduzir assim essa sessão. Quero também agradecer todos os nossos colaboradores, funcionários desta casa, ao cerimonialista. Em seu nome, Rodrigo, agradeço a todos que organizaram e, da melhor maneira, com muita simplicidade, fizeram o melhor para acolher a todos nesta casa. Tudo que aqui está, tem um pouquinho de dedicação de todos e quero deixar aqui o caloroso boa noite. Em nome da dona Marta, minha sogra, professora, educadora, parabéns a todos os professores. Maria Vicentina, os homenageados desta noite, sejam muito bem-vindos. Deus nos ilumine e, desde já, parabéns a todos. Dando sequência, antes de dar sequência, agradecer a presença também do Diego Cleverton Souza, chefe de gabinete. Peço a todos agora que se levantem para a imposição de respeito, atentarmos a execução dos hinos nacional e do município. Peço a todos agora que se levantem para a imposição do município. Peço a todos agora que se levantem para a imposição do município. Peço a todos agora que se levantem para a imposição do município. A invadida do Cruzeiro responde-se Diante de uma pronta é a cruz Espera só de carrega o curso E o tempo do Cruzeiro responde-se E o tempo do Cruzeiro responde-se Entre outras pelas mudanças O Pátria Pára dos filhos desse sol E a flor de gentil Abre a Pára da Brasília Abre a Pára da Brasília Abre a Pátria Abre a Pára da Brasília Abre a Pára da Brasília Iluminando o sol do novo mundo Lúvia, velha, mais carinho Teus meus sonhos, lindos cantos, tem mais flores Nossos fortes, tem mais lindos Nossa vida, eu sei, o mais amor Ó Pátria amada, a graça de sol Pra sentir a lúvia bem, seja assim Lá, barulha, cinta-se, espelhado Vindica o vento e lúvia esta flor Mas tudo e glória no passado Mas serve-se a justiça, clava a morte Vira-se o fim e o meu pão de a lúvia Vem, querido, eu te adoro O meu monge, querido, eu te adoro Vem, 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 querido, eu te adoro Convidamos agora o vereador Valdinei Aparecido, Mariano Franco, para que faça a leitura de uma passagem da Bíblia. Romanos 12, 6 ao 8. Romanos 12, 6 ao 8. Que o faça com alegria. Romanos 12, 6 ao 8. Romanos 12, 6 ao 8. Passaremos então as homenagens deste dia. Decreto Legislativo nº 47, de 27 de setembro de 2021. Concede o título de professora emérita à senhora Alessandra Augusto Costa. O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Fica a Câmara Municipal de Piedade, com fundamento na Lei Municipal nº 4045, de 17 de novembro de 2009, autorizada a conferir à senhora Alessandra Augusto Costa a distinção de professora emérita pelos relevantes serviços prestados à educação. A distinção será materializada pela outorga de diploma, em sessão solene da Câmara Municipal de Piedade, que se realizará no dia do professor. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Piedade, 27 de setembro de 2021. Adilson Castanho, presidente. Autoria do projeto, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Nascida em Osasco, filha de Antônia de Fátima Augusto e de Nerval Alves Costa, Alessandra Augusto Costa casou-se com Aristóteles Pereira da Silva, com quem teve três filhos, Daniel, de 21 anos, Davi, de 16, e Esther, com 10 anos. Fez na ITEC de Piedade o curso técnico em agroecologia. Formou-se em pedagogia pela Universidade Uniararas. Cursou sua pós-graduação em intérprete de Libras, psicopedagogia, alfabetização e letramento pela Universidade São Luís. Fez MBA na PUC do Rio Grande do Sul, sobre liderança, capacidade em aprender, resiliência. No último ano de educação especial, Faveni. Trabalhou como estagiária no município de Piedade por dois anos, onde aprendeu a alfabetizar, trabalhando somente com crianças com dificuldade de aprendizagem, na gestão da Patrícia Helena e coordenação da Iraides Herreira. E sob a orientação de sua tutora, Rosemar Imelo. Trabalhou por quatro anos na Prefeitura de Piedade como monitora, período em que participou de muitos outros cursos de Libras, para aprimoramento da compreensão linguística do idioma. Hoje, aos 42 anos de idade, Alessandra é professora e intérprete de Libras no Estado, onde tem feito um trabalho de alfabetização de surdos. chamamos a vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho para a entrega do título de professora emérita do município de Piedade, a senhora Alessandra Augusto Costa. Obrigado. 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 Então, é um título de professora emérita muito merecido, porque o professor é o sustentáculo da nação. O maior poeta do mundo é o professor. Então, é com um grande carinho que eu passo para você. E eu vou ler para vocês o poema que eu fiz em homenagem aos professores. Professor, na vida tudo passa, mas nunca a gente esquece. O nosso herói professor está sempre em nossas preces. A ele, nosso respeito, pelo compromisso e valor, as profissões são muitas e nascem de um semeador, o professor. No apelo e ciente do dever, também sabes florescer, semeiam almas, produzem amor, abenegado professor. Todos os êxitos em nossas vidas dependem do professor. Portanto, a Deus pedimos muitas bênçãos, muito amor para a alma, para o coração e para a vida. Nossa eterna gratidão. Aplausos 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 convidamos a senhora Alessandra Augusto Costa para falar aqui na tribuna dar suas palavras eu desejo a todos boa noite e por ser professora eu uso óculos então eu não vou conseguir ler com a máscara eu vou pedir a permissão para tirar um minuto para que eu possa ler, amém? eu procurei muitas palavras quando foi me dada essa oportunidade palavras que fossem agradáveis aos ouvidos e pudessem expressar o sentimento que eu tenho nessa noite eu não sou a única professora mas eu quero ser a professora que vai mudar a vida dos meus alunos que meu aluno tenha condições de seguir adiante depois que me conhecer alfabetizar é um verbo que tem sido esquecido mas eu convido nessa noite todos a conjugar esse verbo eu alfabetizo você alfabetiza ele alfabetiza e nós mudamos o nosso país esse é o projeto de qualquer professor e eu vou ler aquilo que realmente eu preparei salmo de número 37 a minha fé que tem me sustentado em todo esse tempo que tem feito eu procurar novos rumos meios e modos de mudar a vida dos outros confia no Senhor e faz o bem e habitará na terra e verdadeiramente serás alimentado deleita-te também no Senhor e ele concederá o que deseja o teu coração entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele e tudo fará descansa no Senhor e espera nele não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho por causa do homem que executa astutos intentos mas os mansos herdarão uma terra e deleitarão na abundância de paz pois os braços dos ímpios se quebrarão mas o Senhor sustém os justos o Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele deleita-se no teu caminho e ainda que caia não ficará prostrado pois o Senhor o sustém com a sua mão fui moço e agora sou velho mas nunca vi desamparado um justo nem a sua descendência mendigar o pão a lei de Deus está no seu coração e os seus passos não resfalecerão nota o homem sincero e considera o reto porque o futuro desse homem será de paz mas a salvação dos justos vem do Senhor ele é a sua fortaleza no tempo da angústia tempos difíceis temos passados os professores se reinventaram eu me reinventei eu cheguei num estágio em que eu falei como é que eu vou ensinar um surdo numa distância tão longa peço que não se atentem às minhas mãos atualmente elas têm vida própria mas eu comecei a procurar um meio como é que eu vou alfabetizar o meu aluno como é que eu vou ensinar de tão longa distância e consegui e se eu conseguir qualquer outro consegue também sabe por quê? porque o desejo de ensinar é maior de buscar novos meios, novos caminhos métodos para se adequar e transformar a vida de uma sociedade o desejo de um professor não é ter um aluno bom é ter um aluno melhor que ele próprio o desejo de um professor é ver uma nação constituída de saberes verdadeiros de gente que tem condições de mudar e de transformar essa sociedade o conhecimento liberta o conhecimento transforma somente com conhecimento alcançaremos um grau melhor elevaremos a condição da sociedade e participaremos ativamente de um país verdadeiro liberto uma pátria amada como o hino que cantamos pátria amada Brasil Obrigado Obrigado prosseguindo com as homenagens decreto legislativo número 48 de 27 de setembro de 2021 que concede o título de professora emérita a senhora Maria Aparecida Paterine Oliveira O presidente da Câmara Municipal de Piedade Estado de São Paulo no uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo Artigo 1º Fica a Câmara Municipal de Piedade com fundamento na Lei Municipal número 4045 de 17 de novembro de 2009 autorizada a conferir a senhora Maria Aparecida Paterine Oliveira a distinção de professora emérita pelos relevantes serviços prestados à educação Parágrafo único a distinção será materializada pela outorga de diploma em sessão solene da Câmara Municipal de Piedade que será realizada no dia do professor Artigo 2º As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão à conta de dotações orçamentárias próprias Artigo 3º Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação Câmara Municipal de Piedade 27 de setembro de 2021 Adilson Castanho Presidente Autoria do projeto Vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva Filha de Virgílio Paterine e Francesca Mattioli Imigrantes italianos que chegaram ao Brasil na década de 20 Maria Aparecida Paterine Oliveira nasceu no dia 7 de abril de 1932 na cidade de Tatuí no estado de São Paulo Viveu sua infância e parte de sua adolescência entre as cidades de Tatuí Itapetininga Angatuba e Sorocaba Formou-se no magistério antiga escola normal no ano de 1952 no colégio Ciências e Letras na cidade de Sorocaba No ano de 1953 mudou-se com sua família de origem para a Piedade onde começou a lecionar em várias escolas rurais Em 1954 casou-se com José Eurico de Oliveira com quem constituiu família e teve três filhos Maria Aparecida de Oliveira Maria Cristina Paterine Oliveira e José Eduardo Paterine Oliveira Continuou pelos três anos seguintes de sua vida a lecionar em escolas rurais do município de Piedade Já em 1957 ingressou como professora efetiva do governo do estado de São Paulo na cidade de Serrana no Vale do Ribeira de onde veio removida em 1958 para o município de Piedade na escola rural do bairro do Paruru Finalmente em 1959 tornou-se professora efetiva da escola estadual Cônigo José Rodrigues de Oliveira onde trabalhou por muitos anos até a sua aposentadoria no ano de 1993 A professora Paterine maneira carinhosa pela qual ficou conhecida deixou seu legado a muitos de seus alunos sendo sempre lembrada com muita admiração pela sua competência firmeza e dedicação Durante a sua jornada no magistério construiu muitas amizades notadamente no Cônigo amigos esses que se tornaram parceiros de uma vida inteira Completando 90 anos no ano que vem tem a grata alegria de estar aqui nesse momento recebendo esta homenagem tão especial que ficará gravada em sua história Chamamos agora a vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva para a entrega do título de professora emérita do município de Piedade a senhora Maria Aparecida Paterine Oliveira Obrigada 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 Boa noite a todos Boa noite Boa noite excelentíssimo presidente da Câmara Reinaldo Corrêa nosso vice-prefeito homenageados desta noite demais autoridades nobres pares aqui as pessoas presentes e quero que deixar também a minha homenagem aos professores que se encontram a minha colega Marta Bueno de Camargo Fátima muito muita honra ter vocês aqui e a Sueli também temos aqui uma história a contar com muita honra que esta casa traz a homenagem a senhora a nossa querida professora Paterine que quantas vezes cruzou a rua da sua casa e adentrou aquela história da escola Cônigo José Rodrigues de Oliveira e eu ainda me lembro perfeitamente da senhora ali dentro daquela casa levando e construindo o caminho de muitos alunos e é claro não posso deixar de lembrar da minha mãe que foi colega da senhora durante muitos anos eu hoje eu escrevi que professor é aquele que sabe semear é aquele que sabe semear a palavra o respeito e a esperança e eu tenho certeza que essa trilha a senhora cumpriu eu também sou professora com muita honra e orgulho e quero aqui testemunhar a nossa alegria em tê-la conosco para essa homenagem aqui essa placa a senhora está recebendo desta casa e todo o carinho do município de piedade e todos aqueles que a senhora também encaminhou porque pode ter certeza hoje piedade é o que é graças aos professores que plantaram e semearam nós estamos colhendo graças a Deus parabéns a todos e muito obrigada parabéns a senhora um abraço a senhora aqui a senhora está mais difícil anunciamos agora a palavra da senhora Maria Aparecida paternina eu quero só agradecer a todos eu quero só agradecer a todos esse momento muito especial para mim estou muito emocionada não é brincadeira enfrentar essa plateia sangrante muito obrigada a todos seguindo com as homenagens decreto legislativo número 36 de 2020 de autoria da vereadora Nilza Maria do Santos Codinho concede o título de cidadão piedadense ao doutor Maurício Groman Garber a Câmara Municipal de Piedade decreta o presidente da Câmara Municipal de Piedade Estado de São Paulo no uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo artigo primeiro fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada conceder o título de cidadão piedadense ao doutor Maurício Groman Garber pelos relevantes serviços prestados ao município parágrafo único o título a que se refere o presente artigo deverá ser entregue em sessão solene da Câmara Municipal artigo segundo as despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão a conta de dotações orçamentárias próprias artigo terceiro esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação Câmara Municipal de Piedade 23 de março de 2020 Daniel Dias de Moraes o presidente à época registrado e duplicado na data supra nascido em Sorocaba em abril de 1975 iniciou sua formação e concluiu o ensino primário na escola Getúlio Vargas de onde seguiu para a escola objetivo onde cursou o ensino médio em 1994 ingressou na faculdade de ciências médicas de Sorocaba formando-se médico pela mesma instituição foi que mais tarde concluiu suas duas especializações em ortopedia no período de três anos e cirurgia do joelho por mais dois anos em abril de 2006 iniciou carreira na prefeitura de piedade atendendo sempre com muita dedicação atenção carinho e respeito aos doentes no ambulatório médico municipal hoje muitos de seus pacientes são seus amigos motivo de muita alegria e felicidade chamamos agora a vereadora Nilza Maria do Santos Codinho para entrega do título de cidadão piedadense ao doutor Maurício Groman Garber Doutor Maurício nós fazemos a entrega para o senhor cidadão piedadense com merecimento com nossos agradecimentos do povo piedadense ao senhor que é muito querido e que tem feito muito pela nossa cidade então o senhor é merecedor desse título doutor Maurício obrigado tá vamos vir assim para a gente vai agradecer só obrigado obrigado boa noite a todos só queria agradecer e compartilhar com vocês esse momento de felicidade agradecer a vereadora Chuca que é responsável pela autoria a todos os presentes autoridades muito obrigado sinto muito honrado boa noite obrigado anuncio agora a palavra do vereador Vande Augusto Rodrigues representando o poder legislativo municipal boa noite a todos senhor presidente prefeito comandante secretário homenageados nobres colegas e público aqui presente hoje dia 15 de novembro comemoramos o dia dos professores a profissão que forma todas as outras a profissão que tem como função essencial ensinar mas que acaba educando cuidando aconselhando dando suporte carinho no dia 15 de outubro de 1827 Dom Pedro I sancionou a lei que criou o ensino elementar no Brasil essa lei estabeleceu que todas as cidades vilas e vilarejos deveriam ter pelo menos uma escola e foi em referência a essa data que a professora e política Antonieta de Barros a primeira mulher negra com uma data eletiva no Brasil em Santa Catarina criou a lei 145 de 1948 que estabelecia que o dia 15 de outubro passaria a ser o dia dos professores e desta lei a data se popularizou e é o que conhecemos hoje de lá pra cá se passaram 73 anos 73 anos sem que os professores sejam valorizados como realmente merecem a profissão mais nobre de todas que tem a importante missão que é ensinar se ensinar nossas crianças jovens adultos ou nossos idosos não só o ensino pedagógico mas que ensinam a viver a profissão que coloca dinheiro do próprio bolso para melhorar as condições de ensino a profissão que não tem hora certa para trabalhar porque está o tempo todo trabalhando a profissão que não mede esforços por filhos que não são seus aliás a profissão que muitas muitas vezes passa mais tempo com nossos filhos do que nós mesmos a pandemia nos evidenciou toda a diferença que um professor faz na vida de uma criança a pandemia nos mostrou que mesmo os professores tendo trabalhado até mais nesse período nós precisamos é da presença deles do contato do afeto nos mostrou que não há no mundo uma tecnologia que substitua um professor são essas pessoas que mudam vidas que mudam sociedades e que mudam o mundo toda pessoa nasce com potencial infinito e que apenas precisa ser lapidado e parafraseando o que diz a letra da música alcançar as estrelas não vai ser fácil mas temos uma certeza são os professores que ensinarão qual é o melhor caminho legal ter vocês aqui pessoas que nós podemos acreditar queríamos tanto poder abraçar cada um de vocês aos nossos mestres com muito carinho nossos sinceros agradecimentos por tudo que fazem por nossa sociedade um feliz dia dos professores para todos aqueles que dedicam a vida a ensinar representando agora o poder executivo gostaria de anunciar a palavra do senhor renaldo correia vice-prefeito de piedade queria cumprimentar a mesa aqui constituída em nome do vereador presidente da câmara cumprimentar a todos os nobres vereadores desta casa aqui em nome dos professores homenageados cumprimentar e deixar aqui o meu abraço a todos os professores no qual hoje é o dia muito especial esse dia 15 de outubro e eu vendo as falas aqui dos homenageados e das pessoas que me antecederam eu também estive lembrando aqui da minha primeira professora como é importante o professor na vida de cada um de nós eu lembrando da minha professora era a dona Lourdes ela era de Ribeirão Preto e naquela época há alguns anos atrás não vou falar tantos anos não vão descobrir a minha idade aqui né mas a dificuldade de um professor da aula era muito mais até os professores que estão aqui hoje muitos sabem disso eu sempre morei na zona rural e estudei na zona rural e muitas vezes eu próprio ia com um cavalo em uma charrete buscar o professor num determinado lugar porque não tinha condução para que o professor chegasse até a escola mas como eu agradeço aquela época no qual eu fui alfabetizado e não esqueço dos professores hoje nesse dia 15 que se sintam todos os professores homenageados vendo aqui a homenagem ao doutor Maurício e todos os profissionais desde aquela pessoa que trabalha lá na sua lavoura na roça ou de um juiz de direito ou seja da mais alta corte ele teve uma professora ou um professor para alfabetizar ele então vejam bem a grande importância do professor na vida de cada um de nós hoje nós tivemos já tive a oportunidade de estar junto com vários professores da nossa rede municipal do qual fizemos uma confraternização com toda a rede dividindo em horários para que não houvesse muito aglomerações mas lá eu também falava né que a importância do professor e junto comigo na reunião da tarde eu estava com a minha netinha de quatro anos e ela e perto de onde foi a escola que foi a nossa confraternização é a creche do qual ela participa e ela com aquela ansiedade de chegar até ver a escola no qual ela estuda no qual ela está participando da creche então a grande importância que nós vemos na alfabetização parabéns a todos os professores que estão aqui presentes quero aproveitar a rede social para também mandar um abraço a todos os professores que estão nos ouvindo neste momento agora e também um abraço a todos os piadadenses que estão nos ouvindo acompanhando esta sessão solene aqui muito bonita muito boa no qual estamos homenageando pessoas que merecem pessoas que dão a capacitação a cada um de nós mais uma vez parabéns ao poder legislativo no qual tomou essa iniciativa de fazer essa homenagem e parabéns a todos os professores que Deus continue porque ele já nos abençoa mas que ele continue nos abençoando com a sua graça dando para cada um de nós a inteligência de cada um de nós fazer também a nossa parte ensinando aqueles que procuram a cada um de nós parabéns mais uma vez professores Deus abençoe a cada um de vocês anuncio agora a palavra do senhor Adilson Castanha o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Piedade para suas considerações finais e o encerramento da cerimônia peço licença a todos para tirar a máscara e mais uma vez agradeço a Deus parabenizo em nome do Rodrigo todos os colaboradores desta casa sem vocês isso não seria possível como todos sabem ainda estamos respeitando a questão da pandemia com o distanciamento e a insegurança então esse é o motivo dessa casa não estar completamente lotada os convites foram distribuídos de forma organizada para que não tivesse aí uma lotação e colocasse nos colocasse em risco verdadeiramente é uma noite de festa mas graças a tecnologia graças as mentes pensantes que não deixam de ser os nossos professores hoje é possível a gente chegar em todas as casas através da transmissão em tempo real desta casa né quero aqui aproveitar em nome de todos os vereadores com muito respeito com muita consideração a todos os meus pares nesta casa hoje estou aqui como presidente mas sem os nobres pares nada disso seria possível parabenizar aos vereadores autores dos títulos né muito merecido é alguns eu já conhecia outros não mas o currículo fala por si só né currículo mostra aqui temos uma vereadora a nobre vereadora Nilza né que é autora dessa lei né nesta casa que criou essa homenagem esse dia nobre vereadora Maria Vicentina que também é uma educadora temos aqui duas homenagens a duas professoras e ao doutor Maurício também que se dedica todos os dias da sua vida em favor da população em favor de todos né mas que ninguém sabe o quanto foi difícil e o quanto ainda está sendo essa pandemia momento muito triste um momento de muita reflexão como foi aqui as palavras do nobre vereador Vande né ensina-se é possível criam-se mecanismos mas esse calor humano que é o que o Reinaldo Correia viveu na vida dele né que era um transporte de luxo quem tinha uma charrete quem tinha uma carroça naquela época era um transporte de luxo como são os carros de hoje em dia mas você tem que se sentir honrado mesmo e privilegiado Reinaldo que o meu pai também fez isso ele conta e tem muito orgulho de contar que ele vinha até nós eles moravam moramos no bairro dos Garcias né ele nasceu lá e ele vinha até aqui a Praça da Bandeira montado a cavalo ele descia do na verdade era uma égua que ele conta muito mansa o arreio era um cião que era um arreio que pra mulher andar montada né que sentava-se de lado e ali a professora subia naquele arreio e ele ia até o bairro dos Garcias puxando ela e esses dias o filho dessa professora teve nesta casa doutor Zé Antônio delegado de polícia nós conversamos ele contou onde a mãe dele deu aula e eu falei por incrível que pareça o menino que puxava a égua pra sua mãe ir até lá dar aula ela era meu pai então isso é motivo de orgulho né é respeito todos os profissionais mas eu tenho uma história de vida com os professores que a minha saudosa esposa mãe das minhas filhas também foi professora a sua mãe é professora a sua irmã é professora a família quase que a maioria são professores e Deus é tão maravilhoso comigo que preparou uma outra companheira minha namorada Damila e a sua mãe também é professora amiga por sinal da mãe da Débora então não existe como não ter um vínculo não existe como não ter uma ligação e não existe como não ter uma total admiração por essa profissão não tive o privilégio de estudar muito mas o pouco que eu pude estudar eu aproveitei muito lembro de cada detalhe de todos os professores assim como disse o Reinaldo lembro da minha primeira professora dona Dirce e a dona Áurea e a dona Áurea eu não puxava ela a cavalo mas eu tive o prazer de muitas vezes carregar a sacola de livros e caderno dela até a sua casa porque não tinha transporte a gente andava seis quilômetros a pé e eu era companheiro dela moleque eu carregava ali a sua sacola de livros e isso me dá muito orgulho também e eu aproveitei estudei em barracão chão de terra hoje as minhas filhas graças a Deus tem um privilégio a mais existe mais recursos e é pra isso mesmo os professores vieram pra evolução pra fazer toda essa evolução e a gente só fica feliz por saber que temos sim graças a Deus vivemos num país né de liberdade né existe uma ou outra coisa mas a gente vive num país onde todos têm a liberdade e isso é graça aos educadores né ao que eles pregam ao que eles ensinam nos ensina a reivindicar os nossos direitos com conhecimento né nós é não é só um grito um grito de guerra através dos professores é um grito de guerra sim mas com conhecimento com debate com diálogo com inteligência e isso é que dá assim pra nós uma grande segurança que cada dia ao passar dos dias a evolução será ainda maior na humanidade graças aos nossos educadores Maria Vicentina tá aqui professora dirigente de ensino do estado de São Paulo quanta honra pra nós pra essa casa e pra piedade né a Xuca né não lecionou de profissão mas é uma professora é lindo ver ela escrever a letra dela é maravilhosa as palavras dela são sábias né dona Marta ela vejo ela ali ensinando educando os netos ajudando isso é orgulho e com muito carinho né a secretaria de educação que hoje o nosso secretário Emerson mas eu quero aqui também dar um grande abraço na Sueli como eu chamo carinhosamente o I não vou contar porquê mas é o I com muito carinho e que Deus te abençoe que você está à frente de uma das pastas mais importantes do nosso município junto com o Emerson e que Deus ilumine muito vocês nosso prefeito não pôde estar presente mas está aqui muito bem representado com o seu vice Reinaldo Correio secretários chefe de gabinete Diego e todos que aqui estão os homenageados Deus abençoe vocês são homenageados mas o presente é nosso muito obrigado declaro encerrada essa sessão temos aqui um singelo café um suco com muita simplicidade com muita humildade mas de muito bom coração a todos vocês Deus abençoe boa noite a todos amigas Obrigado.